Música Investidor Balon, Rússia, China, Karakadi, Hotel Oyopu, Oekusi E a quinta, presidente da autoridade da região administrativa especial Oekusi, Ambeno, Rosero Tiago Lobato, apresenta a investidor Balon, Rússia, Shanghai, China, para a presidente da república, também investidor estrangeiro, e a vontade de atuar o investimento, e a Réuá, a Fuenha Sorumalo, José Festano, presidente da autoridade da Réuá, até tem, investidor Hidak, a Karakadi, no Halobot, Liután, Hotel Oyopu, e a Oekusi, e a horas abandonado. Mas bem, o grupo investidor, que apresenta ao seu presidente, o grupo que a Karakona investe, e a Oekusi, e a reabilitação, hotel Oyopunian, também, Réuá investe, 14 milhões de dólares, e a hotel, né, mas o hotel, né, abandonado, ou nem há todo, e a Italaharu Uzo, no hotel, né, então, o grupo, 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 a Karakala, investimento de 70 milhões de dólares, no hotel, né, nós, a Italaharu, reabilita hotel, né, mas é bem, a Italaharu hotel, né, Bota Liután, e a Italaharu, e a Italaharu, e a Italaharu, e a Italaharu, investidor, se, começa a, a Barra, com a Barra, e a Italaharu, e a Italah, e a Italah, para ser a Italah, então, é nessa, atividade de investimento, que é urgente, Presidente da Autoridade de Raio Anemos, apresenta-o na Plano Investimento, né, ba, sef, e o governo, no sei, lori, ba, conselo ministro, o defote desejão, Mateus Tromario, Tito Silva, Zemen.